E o assunto ainda é saúde. Olha, a gente fala agora sobre a luta contra o câncer. Receber o diagnóstico dessa doença não é nada fácil, viu? É uma situação que mexe também com a saúde mental. O paciente fica com o emocional abalado. Por isso, a importância do acompanhamento psicológico para pacientes com câncer e seus familiares. Há quatro anos, Cláudia recebeu um diagnóstico que mudou completamente a sua vida. Eu sempre fazia meu autoexame, que eu acho que é muito importante. Então, num desses autoexames, eu notei uma ondulação no meu seio. Isso foi em outubro de 2018. Eu procurei minha médica e ela me pediu a mamografia, né? E na mamografia já acusou esse nódulo, que ela já desconfiava que podia ser maligno. Mas, para ter certeza, ela me encaminhou para um mastologista. E lá ele me pediu de novo outros exames, a ultrassonografia e a biópsia. E na biópsia acusou que era um câncer maligno. O tratamento foi uma fase difícil que ela enfrentou. Mas a ajuda de uma rede de apoio foi fundamental para a cura da paciente. Eu descobri as mulheres de peito meio que por acaso. Eu estava passando ali pela Barão e vi aquele outdoor mulheres de peito e me chamou a atenção. Eu resolvi pesquisar na internet o que era o movimento mulheres de peito e descobri as ações que elas fazem. E as meninas me convidaram para fazer parte. Então, hoje em dia, eu sou uma assistida das mulheres de peito. É uma associação que ajuda muito aos pacientes oncológicos. Tanto no sentido de exames e na assistência psicológica também, que é muito fundamental. Porque a gente passa por um período realmente que necessita dessa ajuda. O medo e a angústia do desconhecido fazem parte do processo de aceitação. Buscar auxílio de uma equipe multidisciplinar e o tratamento psicológico contribui no combate à doença. Cristiane é psicóloga e atua na Associação Mulheres de Peito de forma voluntária. Assim como a gente cuida do corpo, enquanto paciente oncológica, a gente também tem que cuidar da mente. Então, muitas pacientes oncológicas não têm essa disponibilidade de tratamento. Então, o grupo, as mulheres de peito, ela entra com o voluntariado para ajudar essas mulheres. Não só é o mastologista, é o oncologista, é o fisioterapeuta e o psicólogo também, entre outros profissionais que ajudam nesse processo. A profissional também venceu o câncer e hoje contribui para que outras mulheres também tenham o mesmo apoio que ela teve. Então, a primeira sensação é de desespero. Essa questão do desespero levando para o medo. Isso paralisa. Enquanto paciente oncológica, eu passei por isso e minha vida mudou plenamente depois desse diagnóstico. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, em 2020, o câncer de mama em mulheres registrou 66.280 novos casos, atingindo cerca de 29% das brasileiras. O movimento internacional Outubro Rosa tem promovido, desde 1990, a conscientização do diagnóstico precoce da doença. Muitas mulheres não se tocam, não conhecem o seu corpo. Então, o Outubro Rosa traz esse alerta para as mulheres, para nós todas as mulheres. Esse alerta de que a gente tem que conhecer o nosso corpo, porque eu fazia isso. Então, eu sabia que existia alguma coisa errada comigo. Em meio ao caos, essas duas mulheres ressignificaram a dor vivida. E o câncer foi a virada de chave para a mudança de vida. Hoje, eu uso essa experiência, pelo que eu passei, para orientar, para ajudar, para dar suporte mesmo, emocional, psicológico, vamos dizer assim, de alguém que já passou por isso com as demais, com as meninas. O câncer não é uma sentença de morte, pelo contrário. O câncer é apenas um obstáculo e você é capaz de superar. Assim como muitas mulheres da nossa associação estão passando por tratamento e outras que já superaram o câncer, assim como eu também, você também pode superar. Tenha certeza.